Estamos de volta e você também pode mandar mensagem, mensagem de texto, mensagem de voz, mandar aquele vídeo pelo nosso WhatsApp 981163529. Mas agora eu quero falar com você aí, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício que vale a pena, gente. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E olha só, um dos sabores que eu usei nesse fim de semana, eu fiz um atum com carne de soja, uma delícia. Eu caprichei no Sazon limão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 6 minutos. Aí eu falo para Mara Augusto que o meu atum ficou uma delícia. Ele não acredita em mim, eu não sei porquê, cara. Não é por culpa do Sazon, é por culpa da cozinheira, eu tenho certeza. Meu atum, que eu fiz atum com carne de soja. Olha só. Não, foi atum. Eu estou falando para o diretor, tá, minha gente? Você veio falando sozinha porque eu estou conversando lá dentro. Olha só, gente. Você pode participar também da promoção do nosso Sazon para você levar esse kit para casa. Todas as semanas nós sorteamos aí, pegamos a foto mais criativa, aquela foto mais legal, mais bonita. usando o Sazon, você vai mandar a foto para o 993-29-6085 e vai mandar aquela foto bem criativa usando Sazon vermelho para carne, Sazon amarelo para legumes, Sazon verde para frango. Já sabe como é que funciona, viu? E aí você vai mandar a sua foto para o 993-29-6085. E no final do mês, você pode levar para casa um super fogão. Preste atenção no fogão show de bola. Você está acompanhando aí? Coloca a imagem do fogão aí, querido Chris. Você que está aí do outro lado, pode levar esse fogão no final do mês. Essa é a premiação para você que participa todas as semanas da promoção Sazon e no fim do mês vai levar para casa esse fogão zerinho, zerinho, zerinho quilômetro, viu? Não tem um prato feito ainda nesse fogão aí, viu? Então manda a sua foto aí para o 993-29-6085 e participe da promoção Sazon todas as semanas com o kit Sazon e no final do mês de março com o super fogão. Amaral, vai contigo. Atum com carne de soja, né? Ficou uma delícia, Amaral. Quem comeu isso? Eu. Quem mais? Eu. Somente. E eu de novo. Nossa Ana Vera que é minha amiga, minha irmã camarada, minha cunhada, comeu também e adorou. Não sei se ela fez por amizade, mas ela gostou, ela disse que gostou. Tá certo. 12 horas 8 minutos, você que está aí ligado com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também você que nos acompanha em Parintins todos os dias. Aliás, temos informações direto de Parintins. A partir de agora, Tadeu de Souza traz pra gente um balanço da ronda policial em Parintins e a prisão de dois homens por assalto. Na tela do agora, Destaque de Polícia, Tadeu de Souza, na reportagem. Amaral, Márcia, agora há pouco a Polícia Militar, ao comando do Sargento Aloysio Souza, apresentou aqui, na Terceira Delegacia Interativa de Parintins, dois elementos que vinham realizando assaltos nesta manhã aqui em Parintins. Há poucos minutos eles assaltaram este jovem. Ele vai nos contar como foi o assalto, o que ele passou na mão dos dois bandidos e, é claro, não vai se identificar. Daqui a pouco a gente conversa com o Sargento Aloysio. Como foi que aconteceu o assalto? Eu estava na frente de casa com o meu vizinho. A gente estava passando, vendo um aplicativo lá, do Face, do WhatsApp. Aí, do nada, passa esse menino na elétrica, para na frente da casa do meu vizinho e esse outro pula da garupa. Foi direto a você? Foi, porque eu era o maior e o outro do meu vizinho era pequeno. Então, ele veio com uma faca para cima do meu peito para pedir tudo o que eu tinha. Eu só tinha o meu celular naquele momento. Aí você entregou o celular? Eu entreguei o meu celular. Eu tentei reagir, só que não tinha como. Na hora que eu bati meu braço, ele fez com a faca para cima de mim logo. Você sentiu que ele ia ferir você com a faca? Sentisse. Aí, nessa hora, eu tentei olhar para trás para me pegar a moto, para me atrar dele por causa do meu celular. Aí, como eu alertei para o vizinho, o vizinho precisava que era brincadeira minha, mas não era, não. Obrigado aqui. Então, agora, Amaral, eu vou conversar com o sargento Aloysio Souza, que prendeu os dois elementos agora há pouco. Nós fomos procurados pela vítima, que o cidadão tinha botado a faca no pescoço do rapaz e tinha furtado o celular, o carregador e tudo. Aí, a vítima reconheceu, nos procurou, nós fizemos uma operação agora, uma mega-operação juntamente com a polícia civil e nós fomos até a residência do rapaz. E nós trouxemos ele estar aí e ele apontou o outro, que é um que dirige a elétrica e o outro é quem faz o assalto. Eles vão ser atuados em flagrante e vão descer a penitenciária. Os acusados são esses dois jovens, William e Christian de Souza Soares, 20 anos, e Jefferson Ribeiro e Ribeiro, 22 anos. Eles foram apresentados agora há pouco aqui na terceira delegacia interativa de Parintins por esta guarnição da Polícia Militar. Vamos conversar agora com o delegado Reinaldo Figueira. Graças a Deus, mais um caso solucionado aí, o trabalho da Polícia Militar, né, nós foi solicitado um apoio. A guarnição comandada pelo senador Luiz foi em busca desses elementos que estavam fazendo roubos aqui na cidade de Parintins. Nós tivemos, assim, nós tivemos um final feliz, tendo em vista que a réde furtiva, no caso o celular, foi recuperado, né. A vítima já está aqui para, no caso, para prestar algumas informações, para colaborar com o procedimento de flagrância. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Daqui a pouco tem Agora Parintins, direto lá da capital, da nossa capital do Baixo Amazonas, costumo dizer assim. É a cidade de Parintins, uma cidade enorme que precisa de políticas públicas para os jovens. Nós temos aqui dois jovens, né, entre 20 e 22 anos, que estão presos. Agora estão em uma idade produtiva e observem o que eles estão produzindo. Estão produzindo crime na cidade de Parintins. Se não tiver alternativa, a gente vai, infelizmente, continuar mostrando isso aqui. E tem como ter um controle. A questão é que o poder público precisa se mobilizar e a gente já falou isso aqui diversas vezes. Marcela Asmar, saindo de Parintins para a capital com balanço de ocorrências. É isso, Amaral. Pelo menos três ocorrências por afogamento e um acidente de trânsito marcaram o fim de semana. E quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha, que está aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. De sexta-feira até hoje, o livro de ocorrências de óbito do IML registrou pelo menos 23 mortes. Onze delas por arma de fogo, três vítimas de acidente de trânsito envolvendo colisões entre veículos, quatro por afogamento, uma por esganamento e a outra pessoa morreu depois de uma queda. Dentre os homicídios, um homem morreu na Praia Dourada com dois tiros na nuca. Já dentre os casos de afogamentos, três deles foram registrados no município de Rio Preto da Eva, distante a 80 quilômetros aqui de Manaus. E em dois casos, duas pessoas morreram afogadas no mesmo balneário. Segundo informações, o Jonas da Silva Mota estava no balneário junto com a mãe e os irmãos, quando decidiu pular de cabeça no Igarapé. Ele acabou caindo na parte mais funda, mas não conseguiu retornar. Depois, foi a vez do Elias. O Elias Prata de Souza pulou da ponte, que também fica ali no Igarapé. Ele caiu de cabeça na parte mais rasa e quebrou o pescoço. Ainda mais tarde, Daniel da Silva Mello estava em um retiro de uma igreja quando decidiu, em uma brincadeira, pular de uma árvore e quebrou a coluna cervical. Dentre os acidentes de trânsito, Zidane Ferreira dos Santos foi uma das vítimas. O carro dele bateu na traseira de um micro-ônibus que estava estacionado na Avenida Ponta Negra, no Parque Solimões. Portanto, Márcia, este foi o balanço de óbitos dentre tantos acidentes e vítimas também de arma de fogo neste final de semana. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Agora vai caber a Delegacia de Homicídios e Sequestros, vamos investigar a situação daquele corpo que foi achado na Praia Dourada e vai caber também investigar as circunstâncias desse acidente na Ponta Negra para trazer a responsabilidade e trazer a responsabilidade de quem estava envolvido nesse acidente. Mas antes de mais nada também, eu gostaria de chamar a atenção, viu, Amaral, para os afogamentos. É importante a pessoa ter cuidado. O nosso rio aí é estável, ele tem muitos troncos. Então é importante ter cuidado aí para poder você, quando pular, não acabar se ferindo gravemente, como aconteceu, que foi inclusive a óbito. Uma das pessoas bateu a cabeça, fraturou aí o pescoço e a coluna cervical, né, e a outra acabou mergulhando e não voltou e infelizmente foi aí, acabou se afogando. É bom ter cuidado aí para não acontecer esse tipo de ocorrência, Amaral. Três casos de afogamento em Rio Preto da Eva, município que é comum no fim de semana as pessoas se dirigirem até lá para aproveitar os balneários, só que tem que aproveitar com responsabilidade. Dois desses pularam de uma ponte, sem saber o que tinha no fundo, sem saber o que tinha embaixo, acabaram se afogando. Três casos de afogamento, eu lembro que semana passada eu falei aqui dos casos de afogamento lá em São Gabriel da Cachoeira e você observa que não é necessário ter uma correnteza forte, não é necessário que tenha uma corredeira, como é o caso de São Gabriel, para que haja o afogamento. Registrados em área de balneário, gente que bebe, enche a cara e passa a não ter noção alguma do perigo. Agora, olha, o que mais me chamou a atenção, lamentavelmente, é que a gente começa o mês de março com um balanço de ocorrências, 23 mortes. E aí acabamos reunindo, além dos crimes, acidentes das mais diversas naturezas, pessoas afogadas, pessoas que morreram no trânsito, homicídios. É uma situação complicada. Eu espero que março não seja um mês tão violento quanto se apresenta neste início, lamentavelmente. 12 e 16. Márcia Lasmar. Amaral, você que está aí do outro lado, pode pegar aquela caderneta, a gente vai mudar de assunto, porque vai chegar aquele momento que você aí está ansiosamente esperando para saber quais são as dicas, para saber como é que tem que atender esse telefone e para descobrir o segredo do cofre, porque ele está no ar. 12 horas e 16 minutos, você está com visão agora geral ali do nosso cofre. O segredo, nesse momento, eu não sei, é que dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada, com orçamento grátis, principalmente para as marcas Nokia, iPhone, Samsung. O que mais que tem aí, hein, diretor? Um monte de marca. E todas as marcas aí dos melhores celulares, dos smartphones aí, a Bruno Celular faz o orçamento e dá o orçamento grátis, tem assistência técnica especializada. Quero uma dica show de bola, passa na Bruno Celular, que fica na rua, lê o Vegil do Coelho. Você, a partir de agora, vai ligar para 3307-3951, 3307-3954, é o número exclusivo para o segredo do cofre, viu? A gente sempre tem participação ali em Tirantuba, eu acho que é o bicho isso. Alô! Alô! Oi, tudo bem? Tudo. Com quem eu estou falando? Com a Natalinha. Tem quantos anos? Eu tenho 16. Natali, é isso? É. Natali tem 16 aninhos. Diretor, dá pelo menos uma dica para iniciar a conversa aqui com o negócio do segredo, diretor. São quatro números, que eles não se repetem, nada de pá, ímpar, não sei o quê, não. Olha, Natali, são quatro números, os números não se repetem, aqui dentro tem um tablet. Vai que é contigo, Natali. Sete. Número sete. Número sete. Três. Número três. Nove. Nove. Seis. E o número seis. Atenção. Não acertou, Natali. Não acertou. A gente vai sair de Tirantuba e vai lá para o Tarumã aqui na capital. Alô! Oi. Oi. Lembrando, quem está em casa, que se atender a ligação bem animado, bem feliz, diretor dá aquela dica espetacular. Alô! Oi. Tudo bem? Tudo bem. Com quem eu estou falando? Raimundo. Raimundo, baixa o volume do televisor aí, Raimundo, por favor. Como? Como? Ok, Raimundo. Vai lá, Raimundo. Tem quatro números, eles não se repetem. Diga-me teus quatro números. Ah, peraí. O número é ímpar. Ah. Tá. Bota cinco. São dois números pares, dois números ímpares. Não tem a ordem ainda, mas são dois pares e dois ímpares. Ok? É contigo, Raimundo. Diga-me seus quatro números. Vinte e dois, vinte e dois. Vinte e dois, vinte e três. Vinte e dois. Ok, não acertou. Raimundo diz três números pares, né, gente? São dois pares e dois ímpares. E se atender animado, o telefone do diretor dá a dica, hein? Pra onde é que a gente vai, diretor? Conjunto Buriti. Alô? Alô, Márcia! Uhul! Uhul! Show de bola. Com quem eu tô falando? Com a Célia. Célia, tudo bem, Célia? Tudo bom. Como é que tem as coisas aí no Conjunto Buriti? Tudo beleza? Oi? Tudo beleza aí no conjunto? Graças a Deus. Ótimo. O diretor dá a dica pra Célia, que a Célia atendeu animadíssima. Célia, atenção, são quatro números, eles não se repetem. O primeiro é um número ímpar, o segundo é par, o terceiro é par e o último número é um número ímpar. Atenção, primeiro ímpar, pá, pá, ímpar. E não se repetem. Vamos lá, é contigo. Vamos lá. É... Cinco. Número cinco. Quatro. Quatro. Dois. Dois. Mais um ímpar. Sete. E o número sete? Não acertou. Chegou perto o diretor, Célia. Vamos sair do Conjunto Buriti e vamos lá pro Parque Mauá. Ele não quis me dizer se a Célia chegou perto. Atenção, atenda o telefone animado pra ganhar dica. Alô, Parque Mauá. Oi, Marcos, oi, Marcos. Não! O que eu tô falando? Valeu. O que eu tô falando? Pra Francis Mara. Como? Francis Mara. Francis Mara. Francis. Do outro lado, né? Eu sou a Marcela Esmar. Eu sou. Fran, tudo bom aí, Fran? Tudo. Diretor, dica da Fran. Atenção. Atenção, Fran. Atenção. Não tem o número um, Fran. Atenção. Pega a caderneta. Não tem o número um. Ímpar, pá, pá, ímpar. E não tem o número um. É contigo, Fran? Vai lá. Número três. Número três da Fran. Quatro. O número quatro da Fran. Seis. Meia dúzia. Mais um número, Fran, ímpar. Oito. Oi? Oito. Oito. Errou, Fran! Não tem problema, porque amanhã tem mais segredo do cofre. Amaral Alguém está comigo. Cota para 18 aqui, para 1. Vamos lá. Você que está aí do outro lado, são 12 horas e 21 minutos. Esse foi o segredo do cofre de hoje. Você que está aí do outro lado, pode ligar para partir para amanhã, viu, Amaral? Mas liga só amanhã. Amanhã, agora vai não. Porque ontem o Nacional Bovesse e o Fast se enfrentaram pela terceira rodada do campeonato amazonense. O jogo foi lá no Carlos Amitio, o Zamitão do Coroado. E os detalhes a gente acompanha aqui na tela. Solta aí, diretor. Foram 40 minutos de espera para a partida começar. O motivo foi a falta de ambulância, que é obrigatória em uma partida de futebol. E por isso, só quando ela chegou, o jogo foi iniciado. Uma partida em que o Fast queria mais uma vitória, dessa vez sobre o modesto Nacional Borbense. Não foi o que aconteceu. No primeiro tempo, só se viu duas coisas. O time de Borba e a chuva, que não deu trégua. Já no primeiro minuto, o Nacional quase marca após chute cruzado de alemão. Depois dessa falta, de novo a equipe de Borba assustou. Mas o goleiro espalmou a bola para escanteio. Neste lance, a bola foi parar no travessão. Mesmo com lances de perigo, a primeira etapa terminou sem gols. Na volta do intervalo, o primeiro a chegar ao ataque foi o Fast. Com este chute de Michel Parintins, sem muito perigo. Mas o melhor time do primeiro tempo mostrou que queria mesmo a vitória. Após chute cruzado, Guilherme pegou a sobra e chutou no canto. Nacional Borbense, 1 a 0. Depois disso, o time de Borba quase amplia em duas oportunidades de cabeça. Primeiro, neste cruzamento. E depois, após cobrança de falta. O Fast respondeu e neste lance, a bola passou por cima. Desesperado em busca do empate, o Fast ia ao ataque sem muita tática. Lá atrás, deixava espaço para o contra-ataque. Neste aqui, o Nacional Borbense aproveitou e chegou ao segundo gol. Com dois gols atrás do placar e o jogo se encaminhando para o fim, o Fast não teve forças para reagir e acabou derrotado. A equipe não foi bem hoje, a equipe do Nacional de bola foi melhor, foi superior e saiu com resultado positivo. Já o Nacional Borbense comemorou muito o resultado positivo. Espero, assim, que o nosso time continue desenvolvendo, para que no Campeonato Amazonense a gente possa mostrar futebol de qualidade, para que mude um pouco aquele cenário de antigamente que nunca andava valor. Com o resultado, o time de Borba chega aos três pontos na tabela de classificação e está em sétimo lugar. Já o Fast, mesmo com a derrota, continua na liderança da competição, com seis pontos. Tudo bem, está aí o resumo do jogo. Jogo Bom, 12h25, o programa está terminando, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Amaral. Um ótimo dia para você, uma ótima tarde. Até amanhã.